Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar o meu almoço. Eu vou fazer um macarrão com cogumelos, cogumelo Paris, cogumelos Paris que eu vou usar, ao molho de limão siciliano e mussarela, parmesão, enfim. Então macarrão bem diferente e delicioso. Você pode escolher a massa da sua preferência. Eu vou usar esse daqui, da Galo. Então veja o tempo de cozimento de cada marca. Eu deixo um minutinho a mais, uns 9 minutos. Aqui na panela, com bastante água, eu vou colocar uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de sal. Vou colocar o macarrão. Então, aqui tem 250 gramas. Deixa amolecer um pouquinho para soltar. Vamos ficar aquele macarrão grudado um no outro. E agora que eu soltei o macarrão, eu vou marcar o tempo, que eu vou deixar no fogo. Eu vou transferir essa panela para o fogo de trás e começar a fazer o nosso molho. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de manteiga. Agora vamos saltear esses fogumelos. Vou colocar uma pitadinha de sal. Pouco sal mesmo, porque ainda vai entrar parmesão, mussarela. Então, para não ficar nada muito salgado. E não vamos esquecer do nosso macarrão, que está aqui do lado, né? Dá uma mexida. Dá uma mexida aqui para o colher. Agora vamos adicionar o creme de leite. Deixa o fogo bem baixinho. 200 gramas de creme de leite. 60 ml de suco de limão siciliano. Pode ser o outro limão também, mas o limão siciliano vai dar um sabor todo especial. Raspas de limão siciliano. Mais ou menos uma colherzinha de café. Dá ainda mais sabor. Pimenta calabresa. Pimenta calabresa. Ao gosto, né? Pimenta. Só deixar esse molho ferver um pouco. Vai dar uma leve dourada. É bem rápido de fazer esse macarrão. Vamos ver aqui. Ó, já está quase. Agora vamos colocar o queijo parmesão. 100 gramas de queijo parmesão ralado. Eu comprei o queijo parmesão ralado. Que fica bem mais gostoso. Vou misturar. Nosso macarrão já está pronto. Vou escorrer essa água. Gente, que sabor maravilhoso que fica. Sabor incrível. Deixei dar uma apurada depois que eu coloquei o queijo. E agora eu escorri a água do macarrão e só vou transferir para a frigideira. Que maravilha. Tá afim de fazer um almoço diferente, especial, um jantarzinho. Ó. Tá pronto. Eu acho que essa quantidade, assim, dependendo, né? Dá para duas pessoas que comem bem ou até três pessoas que comem um pouco menos. Tá prontinho o meu macarrão maravilhoso. Se eu deixei escapar alguma quantidade, vocês me desculpem. Mas eu vou colocar a receita completa na descrição desse vídeo, tá? Que às vezes eu esqueço de falar alguma coisa, né? Pode ter passado despercebido. Vou colocar um pouquinho aqui do meu macarrãozinho. E fica bom também colocar mussarela. Vou colocar aqui os pedacinhos de mussarela que vai derreter. Se quiser colocar até no micro-ondas um pouquinho, né? Para dar aquela derretida mais rápido. Gente, vocês não têm noção do que é esse macarrão. Do que é esse prato. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo. E agora eu vou almoçar.